olá galera esse vídeo mostra uma fênix que eu imprimi muito linda mesmo e até que eu vou colorir ela por cima mesmo daqui colorir ela e o cliente me pediu espero que você goste então um like ele é um like aí embaixo meu joinha e isso aí quiser poder me ajudar a compartilhar também é agradeço muito vocês vão ver as fotos da tela depois e ela colorida vou dar um pausa aqui vou mostrar a colorida aí como podem ver ela está com ele beleza obrigado tchau tchau E aí